Salve galera, beleza? Aqui é o SolFakeBom, hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai tá tentando fazer aí a espada mais bolada do Minecraft, mano Vai ser a melhor espada do jogo, eu tô aqui no Reddark hoje, que é um servidor aí de minigames Porque os donos me cederam aí um comando que vai me deixar encantar meus itens, tipo o nível extremo, tá ligado? Então vocês vão tá vendo aí o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, vai ser muito legal, vai ser muito bacana Então já deixa o seu like aí embaixo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, mano Vocês podem ver aí que falta alguns inscritos pra gente chegar em 300k, falta tipo uns 50 mil Mas eu conto com a sua ajuda, se você se inscrever, já vai faltar 49.999 Então me ajuda aí, a gente vai conseguir chegar nos 300k, então já se inscreve no canal, beleza? E beleza galera, vamos que vamos aí então, e é o seguinte velho O comando que os donos aqui me deixaram usar é um comando chamado S-Enchante Esse comando basicamente faz eu ter super encantamentos, então eu posso encantar minha espada do jeito que eu quiser Deixar ela muito bolada e é exatamente isso que eu vou fazer, mano Só preciso ir pro meio, porque eu não queria abusar, tipo, pra deixar a minha cama indestrutível Mas eu acho que eu vou precisar fazer isso, porque eu tô com medo de alguém acabar me focando Porque, tipo, não tem o barra fake aqui nesse Bad Wars Então eu tenho risco de acabar sendo focado sem querer, tá ligado? Então eu acho que eu vou colocar aqui umas barreiras na minha cama, mas só pra não morrer, tá ligado? Beleza, pronto, agora minha cama tá cheia de barreira, não vou mais morrer E fechou, já posso dar game mod, zero de novo E tem um cara ali, velho, barra S-Enchante Vamos fazer um primeiro teste aqui, ó S-Enchante, K-Knockback 1000 Será que dá? Opa! Foi? Foi! Foi, 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 meu Deus! Calma, K-Knockback 1000 Nossa Senhora, velho! Isso vai ser incrível Isso vai ser incrível, mano Isso vai ser absurdamente incrível Beleza Eu vou ir pra esse verde aqui, velho Porque eu não aturo desaforo não, tio Eu não aturo desaforo E esse cara vai morrer Nossa, ele caiu ainda Boa, jogou bem Jogou bem demais Vou ruxar aqui na ilha dele Porque o cara já não tem nada E... Então, tipo, vou ficar aqui, ó Ó, pá! Nu! Voou! Voou! Ó, menino! Eita! Lagou, 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 lagou Pá! Nossa! O cara tá voante, tio O cara tá voante, tio E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Eu vou destruir, hein? Vou destruir É, destruído Destruído Agora ele vai querer ir pra minha ilha, ó Mas ele vai quebrar a cara Porque a minha ilha tá protegida com barreira, mano Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá O cara vai tentar destruir, vai tentar destruir, vai tentar destruir Ah, não consegue, né? Não consegue, né, meu amigão? Vai ter que morrer Blá! O cara voou, tio Tá, beleza O maluco... O maluco morreu já É assim que funciona comigo, tio É assim que funciona E é o seguinte Eu também já vou fazer outro bagulho aqui Que é pegar uns diamantes Porque eu não tô com vontade de ficar indo pro meio E tretando com os caras Então eu vou fazer do jeito o abuser, tá ligado? Aqui, ó Aê! Pronto! Level máximo aqui, ó No gerador Agora já tem um mega gerador aqui E beleza Vamos comprar também esses bagulho aqui Comprar fiação Comprar proteção Pronto Tá tudo compradinho, bonitinho E beleza Agora aqui o meu gerador já vai tá gerando obsidian pra gente Obsidian não Esmeralda Ê! Obsidian Enfim, galera Mano Eu tenho sharpness 1 E que knockback 1000, velho A repulsão 1000, tá ligado? Eu faço os caras voar, mano Os caras viram um passarinho, tá ligado? Eu vou rushar ali na ilha daquele cara lá Mas só pra dar um susto, tá ligado? Eu não quero destruir nada Não quero matar já o cara Eu só quero ir pra ilha dele pra mostrar a minha espada pra ele, tá ligado? Só pro cara ficar em choque, mano Então, bora jogar uma enderpeel lá E... Nice Já tô aqui Já tô aqui na ilha dele Beleza Será? Ué, cadê o cara? O cara nem tá na ilha, tio O cara tá mó viajando E o problema é que eu não tenho picareta Eu esqueci de comprar picareta, velho Eu sou muito burro Meu Deus, calma Cadê? Cadê? Onde é que compra? Tá, beleza Deixa eu comprar aqui, ó Uma picaretinha E um... Ai, velho Eu não consegui comprar picareta boa Ó, deixa eu ver se eu já poderia quebrar Não, ele tá com... Tudo de obsidian já, velho O cara é ligeiro, mano O cara é ligeirinho O cara tá ruxando, mano Esse Thomas Opa! E aí, amigo? E aí, amigo? Sai! Sai daqui! Você sai daqui, hein? Você sai daqui, hein? Ó, ó, ó Opa! O cara voou, tio O cara voou muito, velho Ó, eu vou... Eu vou deixar aqui as coisas dele, ó Blau, blau, blau Dropei aqui Tchau, cara Tchau, cara Valeu, mano Eu vou te deixar aí suave, meu amigo Boa sorte Ó, e tem um cara aqui na minha ilha, velho Que isso? Que isso, cidadão? Enchante de knockback Pau! Valeu! Valeu! Ah, tá tirando Tá tirando o Johnny Games Pau! Nossa! Fiz o cara voar E você? E você, azulzinho? Valeu! Valeu! Eita! O cara tá cheatado, tio Uh, ué! Ou será que bugou? Que que foi isso, mano? Que que foi isso? O cara tá... Que bagulho estranho, mano O que que será que acontece se a gente adicionar uma sharpness absurda? Ó, barra S enchant Ahn, sharpness Ahn, sharpness 100 Uh, agora eu tenho sharpness 100 Meu Deus, mano, que medo Calma, calma Pera, 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 pera Eu vou colocar sharpness 1 Beleza, sharpness 1 E agora eu vou colocar Fire... Fire aspect 100 Beleza, agora... Nossa! A gente fez a Vanessa, mano É a Vanessa versão... Versão Bad Wars, tá ligado? É a Vanessinha do Bad Wars, mano Que da hora Ó, nem ferrando, velho Nem ferrando que aquele cara tá tentando ruxar pra mim, velho É sério Beleza, vamos comprar aqui, ó Mais picareta, machado Beleza, agora eu tenho picareta e machado de Dima Agora eu tô bolado, hein, tio Agora eu tô monstro Eu poderia encantar também a picareta e o machado, né, velho? Ah, mas não vou encantar, não Eu já tô muito forte já Não precisa Mas beleza Agora que a gente já tem vários itens aqui Vamos pegar uma armadura decente Boa Já tamo bem pra caramba Agora eu vou comprar umas paradas pra gente zoar aqui também Tipo umas bolinhas de fogo Umas TNTzinha Boa Deixa eu pegar aqui minhas esmeraldas Vou comprar aqui também umas Enderpeel Pra gente poder se lançar E beleza, mano Ah, achou que ia quebrar, né, rapaz? Achou que ia quebrar, né, amigão? Ah, dá licença, rapaz Toma Blau Que isso Não, 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 não Ai, eu caí cheio de item, mano Eu sou muito ruim Ah, mano, nem cheio de item Eu consigo não cair sem querer, mano É um problema que eu tenho Meu pé fica escorregando Eu tenho um pé escorregadio, tá ligado? Mas tá suave, ó Tem um jeito de resolver isso Tem um jeito de recuperar os itens que eu perdi É só fazer isso, velho Eu não sei qual a dificuldade É só fazer isso daqui, ó Ó, ó, ó Presta atenção, presta atenção Ó, tá prestando atenção como é que faz? É assim, ó, pronto, pronto Agora a gente dá gain em mod zero Beleza E aí sim, ó, mano Vamos comprar aqui, ó Enderpeel Vamos comprar Ahn... Muita bolinha de fogo Maçã também Vale a pena TNT também vale a pena E tá bom já Tá bom, tá ótimo Beleza, eu já tô forte de novo Nada aconteceu Vocês não viram nada Não aconteceu nada Eu não vi, pelo menos Não sei do que vocês tão falando Mas beleza Vamos já pra ilha aqui desse cara Ele agora já se ligou que a gente é indestrutível Então Vamos só 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 Ih, rapaz O meu bagulho O meu bagulho desencantou, velho Pronto, Fire Aspect É porque eu morri Eu tinha esquecido Tá, agora eu tô com o Fire Aspect E Deixa eu ver Deixa eu colocar aqui no Ackback Aqui no Ackback 1000 Pronto, pronto Pronto Vou quebrar a cama aqui do cara, velho Só pra dar um susto nele, tá ligado? Cadê ele? Cadê ele, velho Eu não sei onde é que esse cara tá Mas agora ele tá sem cama Agora ele é um homem sem cama, tá ligado? Agora não tem mais o que você fazer Cadê você? Cadê esse cara? Ele tava correndo, velho É esse amarelo Barra TP É esse Thomas E aí, 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 Tominha Meu Deus Cadê o Thomas? Thomas Thomas, não fuja, Thomas Não fuja, Thomas Eita Thomas é um Venha, Thomas Agora você vai sofrer Minhas consequências, Thomas Venha Pá Nossa senhora Ele pega fogo e E morre ao mesmo tempo Ele tá vivo Desgraçado Toma, Thomas Thomas Não fuja de mim, Thomas Ih, errou a enderpeel Errou a enderpeel Morreu Morreu Boa, boa, boa Agora só tem esse senhor dudes aí Vamos tentar matar ele também Tadinho, velho Eu tô acabando com o jogo dos caras Eu falei Eu consigo Fazer a espada mais forte Olha essa espada, mano Olha isso, mano Os caras não tem nem chance Calma, eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei Eu vou farmar algumas kills Peraí Peraí Vou colocar, mano Sharpness Sharpness Mil Mano Eu tô com afiação mil Na minha espada A minha espada tá com afiação mil, velho E pá É um soco só, moleque Mano Olha isso, velho O que que eu tô fazendo, velho O que que eu tô fazendo, bicho Corre, moleque Corre, moleque Pá Mano É um hit só, velho Eu só dou um hit Tá ligado Eu só dou um hitzinho O cara já morre Vem Você vai vir de novo? E então Pá Ué Travou Travou Pá Ué Travou Mano O servidor Mano A armadura do cara Chega a quebrar Tá ligado De tão forte Ó, escuta Escuta o barulho Da armadura quebrando Mano Deixa eu ver se eu consigo conversar com ele Tô com o Sharp Sharp Mil Ai meu Deus Ele vai me matar Sai daqui, ô Seu maluco Você não pode me matar, não O cara tá tentando me matar, tio Pá Não vai nascer, não Não vai spawnar, não, tio Eu vou matar você Até você dizer, chega Vou quebrar Vou quebrar Adeus, amigo Você Ele destruir a cama Beleza Vai tirar a printzinha dele Ele vai tirar uma print Enquanto tá pegando fogo Tá ligado Vou destruir a cama Infelizmente, meu amigo Chegou sua hora Adeus Adeus, senhor Dudes Ninguém ganha Da Sharpness Mil, rapaz Ninguém ganha Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem mais ideias De encantamentos Malucos E tipo De levels Muito altos Comentem aí Que eu posso trazer mais vídeos Desse tipo Deixa o like se você gostou Se inscreve se você ainda não é inscrito Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau